Mariposa saindo do casulo, se liga! Que bonitinha! Tem pelinho pra caramba! Olha a carinha dela! É muito peludinha, né? Parece um algodãozinho, vontade de apertar a bochechinha dela, pô! Nossa, se alguém souber que tipo de mariposa é essa aí, eu achei ela muito fofa! Olha a goi da bunda dela também! É?